Aumentei as cargas, gastando 37 amperes, consumindo 37 amperes aí das baterias, isso com o que a, ah tá, sem a placa né, eu vou ligar a placa de novo, vamos ver aí, vai cair um bocado né, então tá a lâmpada ali, a outra lâmpada, o ventilador lá no quarto, a TV e o notebook, aí caiu com 23 amperes, vamos começar a tirar as cargas, tirar a lâmpada aqui, pronto, retirei a lâmpada, agora tá só o notebook, a TV, notebook, a TV, o receptor e o ventilador lá no quarto, se eu desligar a placa, vamos ver pra conta aqui, aí 23 amperes, aí agora o sol tá, o tempo tá parcialmente nublado né, tem hora que dá sol e tem hora que o sol esconde, aí o sol tá retornando, já já a gente vai ver caindo aqui novamente, o tempo tá um pouco instável né, então vou tirar o notebook ali e o ventilador, retirei o notebook, sem a placa, tá consumindo aí 16 amperes, vou ligar a placa, vamos ver se vai sofrer, aí consumindo 3 amperes, vou retirar o ventilador, deixar só a TV e o receptor, porque agora não tem nesse estado de utilizar o ventilador, pronto pessoal, retirei o ventilador, com a placa ligada hein, desligar novamente, só pra gente ver quanto tá consumindo a TV e o receptor aí 11 amperes, ah eu tinha esquecido de falar aquela hora né, a contagem em watts de consumo real tá aqui né, que é o que o inversor tá entregando, que é medida aqui pela nossa sonda, pelo nosso toróide ali, que mede a corrente, bom pessoal, o inversor de 500, ele suporta aí uns 250, 200, 250 tranquilo hein, isso foi só um teste, ligar a placa novamente, que eu não quero drenar nada das baterias, eu dou prioridade para manter as baterias carregadas, e é isso aí, mais um teste feito aí